Olá, meninas! Como vocês podem ver, estamos usando o pincel chanfrado. Na parte mais longa, eu vou colocar 70% de branco e 30% de verde. Agora, vamos trabalhar no típio ou na unha matizado com pincel de leque, nas cores branco, verde claro e verde escuro. O exercício que vamos usar agora é o mesmo movimento do modelo número 3, que trabalhamos com o pincel chanfrado no movimento de subir e descer. Aí está o exemplo. Agora, vamos preparar 5 pétalas nas cores branca e verde. Quando vocês terminarem a quinta pétala, preencha o centro com o verde e assim inicia as próximas pétalas da decoração. A diferença desse modelo está no miolo da flor, que vocês vão ver logo em seguida. Agora, vamos iniciar um miolo, que é um detalhe muito importante, que vai diferenciar o modelo da flor, usando a tinta vermelha, com detalhe em preto e as gotas em amarelo. E agora, para finalizar a unha, vocês podem colocar alguns detalhes em arabescos, trabalhar com um boleador, fica a critério de cada uma. E depois da unha pronta, finalizar ela com extra brilho ou um top coat que vai para a cabine de LED ou V. Espero que vocês tenham gostado. Legenda Adriana Zanotto